Música Está começando The Arte No Ar, o seu podcast do mundo audiovisual. Eu sou o Luque Lacerda, vou aproveitar e pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba The Arte Brasil, se inscrever no nosso canal e aproveitar e dar aquela curtida marota. E hoje eu estou aqui solo, a Thay nos abandonou, né? Recebeu uma proposta aí de três emissoras e ó, hoje eu estou aqui só, mas olha, vou dizer para vocês, o nosso podcast é oferecimento de The Arte, a maior plataforma da comunidade audiovisual brasileira. Lá você pode oferecer o seu trabalho, fazer network e viver de renda extra de onde você estiver. E olha, vou dizer para você que está me perguntando como é que eu faço para baixar o aplicativo, aponta o seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E agora, solo, vou apresentar os nossos convidados de hoje. O nosso primeiro convidado, ele é arquiteto de soluções, formado em engenharia elétrica, atua com engenharia e gerencia projetos há 12 anos. gerencia a empresa de desenvolvimento de aplicativos Brilliant Appes, que é a empresa que criou o nosso aplicativo, né? O The Arte. E por último, e não menos importante, ele é pai do nosso Gael. E esse é o link, produção, o link que eu consegui encontrar, porque Gael, Gael é amigo de Maria Isis e Ana Lua, filha da nossa segunda convidada. Ela que é jornalista, publicitária, arte educadora por formação, atriz há 18 anos, produtora audiovisual há 8 anos, já dirigiu três curtas-metragens, inclusive, ó, maravilhosos. E desde a pandemia, ela é empresária no setor publicitário e hoje ela também é CEO do aplicativo mais bombado do momento, The Arte. E uma salva de palmas para Taya Guiar e Gabriel Gandra. Iiii! Chegamos! Boa tarde, muito obrigado. Obrigado vocês. Eu estou muito feliz com esse convite. Ia dizer muito obrigado vocês por terem aceitado o convite de vir aqui no nosso programa. Claro que ter aceitado o meu currículo para estar trabalhando aqui. E olha, você já conhece tudo aqui. Como é estar aí do outro lado, hein? Eu estou aqui com um pouquinho síndrome de apresentadora, não larguei minha plaquinha. Estou aqui querendo me meter no que você está fazendo, mas está tudo bem. Quer vir para cá? Não, estou bem aqui. Acho que fiquei mais bonitinha sem o fone, não fiquei. Está passando meus britos. Está linda, está maravilhosa. E olha, vamos para aquele primeiro quadro que todo mundo já conhece. Quem é você na fila do catering? Vou perguntar primeiro para Gabriel Gandra. E aí, quem é você na fila do catering, Gabriel? Bom, eu não sei o que é catering, mas eu imagino que é alguma coisa relacionada do cinema, do audiovisual, né? Isso, aquele lugar lá que todo mundo vai comer, que todo mundo vai desesperado. Quem é você na... Que é aquela fila gigantesca. Gigantesca. No set de gravações. Eu lá no set de gravações, eu sou o cara dos bastidores. Aquele cara que fica no cantinho, mexendo nos equipamentos eletrônicos, desenvolvendo as soluções, programando. Então, não sou o cara que está sempre na frente das câmeras. Essa é a minha primeira vez. Estou me sentindo muito confortável. Você está nervosa? Muito pouco. Menos do que eu imaginei que ia estar. Então, fico feliz porque acho que consegui ficar bem à vontade com vocês, tá? Nasceu para isso, né? Nasceu para isso. Não, eu não nasci para isso. Você sentiu isso hoje, né? Fiquei à vontade com vocês, graças a essa energia que está rolando aqui. É, muito bom. E você, Thaya Guiá, quem é você na fila do catering? Ah, eu sou aquela que entra várias vezes, né? Na fila. Porque eu já trabalhei em várias áreas do audiovisual. Eu comecei a minha carreira como atriz e desde os 15 anos, mas eu trabalhava muito no teatro, né? Então, era aquela coisa, quem trabalha com teatro sabe, né? A gente tem que estar sempre autoproduzindo. Você faz um pouco de tudo. E eu fiz faculdade de comunicação e jornalismo. Fui trabalhar como repórter numa TV na região dos lagos. E aí, lá... Eu acho que as pessoas não sabem que às vezes o repórter, ele faz a pauta, ele faz... Ele entrevista e ele faz a edição depois, né? Tá junto com a edição. Ele faz o roteiro, ele produz. Ele faz tudo, né? O repórter é ele. Então, isso me deu muito esse negócio de... Esse feeling. É, de feeling de produzir, né? Audiovisual. E aí, quando eu voltei pro Rio, porque eu sou carioca, mas eu fui lá pra trabalhar. Quando eu voltei pro Rio, eu comecei a trabalhar muito com publicidade. E como eu também fazia... Publicidade como atriz, né? Fazer os comerciais. E como eu fazia essas publicidades, comecei a fazer muita amizade no meio. E acabei trabalhando também na produção. Trabalhei na U2 filmes e a U2 fazia também muito comercial. Então, eu trabalhava, às vezes, como atriz. Quando eu não tava como atriz, eu tava na produção. Às vezes, como assistente de estúdio. Na época que ainda se fazia teste presencial, né? Que recebia caixa de teste. Que a gente recebia caixa de teste. E aí, eu trabalhei muito nessa área. Em 2015, que a gente... Junto com essa galera toda que eu conhecia, né? Da publicidade, a gente criou um coletivo criativo que é o Insete Canal. Canal Insete. Que tá lá, cheio de produções nessa. E aí, lá, eu comecei a produzir muito, né? Porque era muito a galera fazendo. Então, a gente atuava, produzia, editava, aprendia a editar ali. Tem produções que eu escrevi no Canal Insete. Ah, pois é. Vou falar disso. E aí, lá, eu tive a oportunidade. Porque como a gente vai fazendo de tudo um pouco, da gente poder dirigir curtas-metragens. E, às vezes, dirigia algumas esquetes lá também. E era bem um coletivo criativo mesmo, né? Todo mundo fazia. E a gente tem nosso filme lá, que a gente, inclusive, fez, que eu dirigi junto com a Bia Oliveira, que foi a nossa primeira convidada. Nossa primeira convidada. Né? Então, assim, comecei a trabalhar em várias frentes. Na pandemia, né? A gente tem que sobreviver. Acho que a galera toda da arte sofreu muito, né? E aí, eu descriei uma agência, né? Foi o momento que você migrou aí da vida artística. É, mas aí a gente volta, né? Porque é o que eu tava falando pra você mais cedo. É, tipo, fugir da arte, arte feita. A arte te puxou de volta. Vem aqui, que aqui é o seu lugar. Vem aqui. E cá estamos nós novamente. Então, eu sou aquela que entra várias vezes na fila do Keaton. E repete. Repete. Muito. É atriz, produtora, roteirista. Olha, eu chego lá primeiro. Oi, eu sou roteirista ou não me arrisco, não? Eu já fiz contigo, mas eu não... Já escreveu comigo, já. Se eu for contar que a gente escreveu, é melhor deixar off. É melhor deixar em off. Mas é isso, eu sou aquela que entra várias vezes. Oi, eu sou a diretora. Oi, eu sou a atriz. Oi. E aí, eu vou comendo vários pratos. Sim. E aí, você é amiga do Gabriel há quanto tempo? Vocês se conhecem há... Cara, faz muitos anos, né? Acho que uns 15 anos, né? Por aí. A gente fez uma viagem junto também, que a gente não tá pra falar dessa viagem aí. Sim, é muita coisa. Então, eu vou entrar naquele momento aqui. Porque ele é padrinho da minha filha e eu sou madrinha do filho dele. Que maravilha. Maria Isis, Ana Lua e Gael. Beijos. Mamãe e papai aqui. Ai, filha, te amo. Filhinho, também te amo. Então, vamos pra o momento do nosso programa. Pede pra sair que a galera manda perguntas nas caixinhas de perguntas. E o apresentador aqui aproveita e faz umas perguntas polêmicas. Estou até com medo. Vocês estão preparados? Pede pra sair. Já vai começar assim? Gabriel já tá levantando já. Vamos lá. Gabriel já tá se ajeitando pra ir embora. O programa é assim, começa nesse... É assim, ó. É assim desse jeito. Eu pensei que ia aquecendo, não, né? Não, a gente já aquece sim. Mas já tá aquecido, a gente já aqueceu no camarim. Então, vamos lá. Olha, eu quero saber de vocês como é que surgiu a ideia do The Art. Quer que eu fale primeiro? Pode falar. Tá. Então, a gente... Assim, como eu trabalhei na área, eu senti, né? Uma falta de uma demanda ali, uma demanda, né? De trabalho que a gente vê muito os artistas querendo aparecer, querendo mostrar o trabalho. A gente vê muito produtoras que têm as suas equipes fechadas. E aí a gente vê profissionais que estão ingressando com dificuldade de entrar no trabalho, né? Então, a gente pensando nessas questões todas. Inclusive, a questão de rede social que ele vai falar mais, né? Sobre algoritmo e tudo mais. E que os artistas têm essa dificuldade. Então, observando as demandas do mercado, eu tive uma ideia, né? Eu tive uma ideia e joguei. E o Gabriel, excelentíssimo, fez a ideia sair do papel. E foi uma reunião de um café, né? Que a gente... Que surgiu o The Art. É, eu estava pensando assim, se a gente olhar o mercado de trabalho dos artistas, vamos especificar os atores, né? Para a gente poder ter um exemplo para dar. Você tem um nível que fica uma massa muito grande e aí os que conseguem atravessar essa barreira, aí eles despontam, né? E vão rumo ao céu. Mas para atravessar esse primeiro degrau é muito difícil. E existem muitas barreiras para isso. Também as produtoras não querem ficar testando uma infinidade de pessoas. Então, a gente sempre quis trabalhar, fazer algum projeto que ajudasse essas pessoas a romperem essa primeira barreira ou que dividisse isso numa coisa mais distribuída. Então, eu acho que vendo essa demanda que existe no mercado, a gente pensou em fazer uma... No início, a gente pensou em trazer uma coisa do tipo para ele mostrar um currículo, fazer uma coisa profissional, uma ferramenta profissional que ele pudesse mostrar o currículo e tal. Mas depois a gente pensou, cara, vamos fazer uma coisa mais orgânica, uma coisa que as pessoas estejam vendo por interesse. Por quê? Porque a gente tem um grupo, uma comunidade que valoriza a arte e essa comunidade está ávida por conhecer outras pessoas semelhantes e quer dar espaço para essas pessoas. Então, vamos trazer uma rede social? Vamos criar um feed para essas pessoas publicarem o que elas amam, publicar a arte dela, o talento dela para outras pessoas que também se interessam por isso. Eu acho que é legal, acho que isso é um espaço que existe, porque se a gente olhar outras redes sociais hoje, por exemplo, fica muito espaço, fica pouco, sobra pouquíssimo espaço para expressão artística. Tem muito espaço para publicações com conotação sexual ou coisas do tipo... O algoritmo não facilita, né? Exatamente. A gente sabe que ele entrega muito mais valorização. Isso é uma coisa assim que não é estipulada, mas todo mundo que trabalha com marketing sabe que a menina dançando no TikTok... E não é uma crítica, é uma realidade. É, sim, é uma realidade. O artista, ele às vezes não consegue se ver no espaço... Quebrar a barreira do algoritmo que está entregando ali a menina dançando de biquíni, entendeu? E aí você não consegue mostrar o seu trabalho. E o aplicativo de... Não, o aplicativo de vocês, o nosso aplicativo, que eu também estou lá no The Art, ele tem um diferencial, né? Porque, normalmente, a gente vê que o nosso mercado, ele é muito para o ator e a atriz em si. E esse aplicativo, ele... O produtor de elenco, o preparador de elenco, o figurinista, todo mundo... É para todo mundo, né? É, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? The Art, a rede social profissional dos artistas. Então, acho que é o nosso aplicativo. É perfeito. E é bem essa questão, assim, né? Que a gente estava falando sobre as produtoras e tal. É, o cara que é câmera... E o que eu acho mais legal, assim, é porque a gente consegue se autoproduzir lá dentro, né? Porque, às vezes, você tem... Igual a gente fez lá no início, né? No Inset. Pô, juntei um amigo que é câmera da publicidade com uma amiga que é produtora de teatro. Aí, um ator que escreve, juntou uma galera e produziu. E fez um projeto acontecer. Então, o The Art, ele proporciona isso. Você tem um projeto, você tem um roteiro, só que você não tem uma equipe, você vai lá que você vai achar pessoas que estão com o mesmo objetivo seu. É um facilitador, né? Isso. Porque nós que somos artistas empreendedores, nós sabemos como é... Às vezes, você quer... Ah, tem uma ideia, mas não escrevo. Vou lá e busco um roteirista e entrega uma ideia. Exatamente. Aí tem um roteirista que também quer produzir. Sim. Aí tem um câmera que também quer produzir. E hoje, a gente tem os streamings, né? Então, assim, é o que facilita muito o mercado. Porque hoje você pode produzir até mesmo no YouTube, né? Você pode fazer a sua produção e fazer ela acontecer, né? Você não fica muito mais preso, né? A rede social, a internet proporciona isso. Você não fica preso a... Ah, eu preciso de uma produtora. Não. Eu posso fazer o meu filme e escrever em festival. Eu posso montar a minha equipe aqui no The Art, financiar o meu projeto, né? Porque você junta uma equipe, todo mundo financia junto, faz acontecer. E aí, lá na frente, vocês ganham. Bota num festival, né? Ou lança uma série no streaming. Então, acho que a ideia, por ser dois artistas, né? É englobar todo mundo para que a gente possa movimentar o mercado audiovisual. E sobre montar uma equipe é muito interessante, né? Porque você pode viver de renda extra de onde você estiver. E hoje em dia, a gente sabe como é que funciona o cinema. Que, por exemplo, você vai fazer uma gravação na Bahia. E aí, às vezes, você não consegue levar toda a equipe. Mas aí, ali no aplicativo, você pode buscar alguém daquele local, né? Como é que foi pensado isso? Sim, ele tem essa função de facilitador do mercado, né? Então, você tem uma série de funções e telas para ajudar contratantes. ou seja, produtores, diretores de elenco ou de musicais, né? É, sim. Até o pessoal do videoclipe, né? Publicidade. Ou então, talvez, até para você encontrar um parceiro para um determinado trabalho que precisa ser em grupo ou não. Então, você encontra as pessoas com facilidade. E do lado das pessoas que querem ser encontradas, elas passam a ser encontradas com facilidade. Então, é um facilitador desses mecanismos do mercado. Além de uma série de outras funções, né? Como, por exemplo, é um feed. Um feed de rede social. Onde você pode estar ali aparecendo, mostrando para as pessoas o seu talento artístico. e por que que, nesse espaço, você tem uma visibilidade melhor? Porque esse é um espaço que está ocupado por pessoas que que fazem parte dessa comunidade, que valorizam a arte, que estão ali com esse mesmo objetivo. Tanto os contratantes, quanto outros artistas também. Ou pessoas que sentam nos dois lados dessa mesa, né? É o que tem muito, né? Hoje em dia, a gente tem muito artista empreendedor, né? A gente vê lá o cara que bota a mão na massa, que escreve o roteiro e vai e faz. Inclusive, quando você fez os seus curtas, a maioria, né? Ai, você que escreveu. Aqui, muito empreendedora, né? É, não, e também tem o curta que a gente fez com a Bia, por exemplo, o ar. A gente fez com vários amigos, né? E cada um que era... No meio da pandemia. Foi no meio da pandemia, então cada um gravou do seu celular em casa. Então, você imagina, você consegue hoje fazer um filme através do The Arts, você consegue, você daqui, dirigir um filme com uma equipe lá da Bahia. Ah, eu preciso gravar uma cena na Bahia. Você junta com a galera ali, ó, no The Arts. Pô, achei um diretor na Bahia, vai ser meu assistente de direção lá e você consegue fazer as coisas... Usar a internet, né? Fazer as coisas acontecerem. Exatamente. É isso. Qual característica que vocês gostam mais no aplicativo? Eu gosto do feed. Eu também gosto do feed. Porque o feed é... Ali você mostra ao vivo, né? Porque você vê muito isso no Instagram, né? Vamos lá, porque foi... Vamos falar mesmo, porque foi o que a gente se inspirou, né? O Instagram. Então, assim, no Instagram, além de ter o efeito que eu acho que... Talvez você saiba melhor falar disso, do ser humano, de ficar ali viciado, né? Sim, é o vício. É o vício do negócio de ficar... Você está ali mostrando trabalho, né? Você pode... Tipo, ah, eu estou num set de filmagem, mas eu não consigo produzir um conteúdo rápido aqui. Pô, tu tirou uma foto no set de filmagem e fala... Sete de... Pô, postou. Já está ali. Você já está mostrando o teu trabalho. Sabe o que é interessante desse feed? É que a gente está vendo hoje aí a comunidade crescer aí de uma forma exponencial e a gente vê que as pessoas se sentem seguras à vontade de publicar o trabalho artístico delas. enquanto que em outras redes a gente não vê toda essa segurança porque o público é diferente. Então, ela sabe que ali ela tem um público que gosta de ver aquilo, vai receber bem aquilo. Enquanto numa outra rede social ela pode estar hesitando por estar prevendo que o público vai ter uma reação. Às vezes o público não é muito chegado à arte. Então, não fica uma coisa tão legal enquanto que nesse feed fica, já que é uma comunidade que gira em torno realmente da questão artística, né? Tem uma coisa muito legal que eu vejo que, por exemplo, no Instagram os artistas ficam... E eu estou falando isso porque eu já escutei pessoas que estão hoje no The Art que falaram isso para mim. Nossa, eu fico aqui disputando às vezes eu não posto porque eu tenho... Porque as pessoas se prendem às métricas de vaidade, né? Fica disputando com outras pessoas. Com o amorismo. Ai, meu Deus, eu preciso de engajamento, tudo mais. Então, essas métricas de vaidade dentro de uma plataforma que é o Instagram que você não tem um nicho, né? As pessoas não estão interessadas no seu negócio. Você fica preocupado em postar porque, ai, se eu postar não vai ter tantas curtidas, não vai ter tantos comentários, não sei o que, o público não gosta do meu conteúdo. Lá, não. Lá você está falando com as pessoas que querem, estão interessadas no seu conteúdo e então você não precisa ficar preocupado que, ai, será que vai ter engajamento? Será que não vai ter engajamento? Eu gosto de rolar o feed porque você sente, você como artista, que você está vivendo a arte e respirando a arte, por exemplo, eu rolo o feed ali e, por exemplo, eu quero saber das estrelas que estão acontecendo na semana, ali eu encontro tudo. Olha, fazendo propaganda. Não, sem contar também que as oportunidades, né, que aparecem no feed. Porque ali, dentro do aplicativo você não tem só artistas, você tem empresas também, você tem produtoras, você tem agências e os castings estão rolando, você tem diretor de elenco ali e os castings estão rolando e as oportunidades estão lá no feed. Então, além de você estar vendo a galera trabalhando, a arte acontecendo, você também fica ligado nas oportunidades de trabalho. Então, é bom para o artista que ele não se perde em outras redes sociais, rolando e, às vezes, ali... Não fica perdendo tempo lá. É, você está numa plataforma que você está ali, ao mesmo tempo, vendo as oportunidades, está vendo o que está acontecendo. É, e às vezes, no Instagram, você se perde, né, porque você segue lá... Eu me perco. É, então, você, às vezes, vai entrar para fazer uma coisa e você está fazendo outra. E aí, você... Ah, eu quero ver se tem... Vou entrar aqui no... No Instagram de uma agência para ver se tem oportunidade. Quando você está vendo, você está vendo outra coisa. Lá no The Art, não. Você só vai ver arte, arte, arte e oportunidade. Quando vê, passa um rio e os dois crianças... E quais são as funcionalidades do The Art? A gente tem o facilitador de mercado, a gente tem a busca, né, para os artistas. Então, você consegue ali ter um filtro. Ah, eu estou precisando de um câmera que more na Bahia e... Aí, você vai lá, você busca... A galera da Bahia está feliz. Está com muito trabalho lá. Os filtros do The Art são muito completos por profissão. Cada pessoa pode ter até duas profissões. Todas as características, né, de habilidade. Sim. E a gente também tem ali a... Você, além desse facilitador de busca, que eu acho que também é uma... Para mim, é uma das funcionalidades. É porque eu gosto muito do feed. Mas, para mim, a funcionalidade, acho que é primordial essa da busca, né? Que é onde você consegue montar seu casting, sua equipe. Então, acho que é uma das funcionalidades importantíssimas. Tem o feed, que é... Eu acho que, assim, a funcionalidade de busca é o trabalho. O feed é um pouco, né, do... Ah, deixa eu relaxar aqui meu feed. Sim. Ver o que está acontecendo. Ainda na busca, é importante dizer também que para os... Para quem trabalha com a sua própria imagem, por exemplo, os atores e modelos, imagino que existam outras profissões também, tem a parte das características físicas. Então, fica fácil de você achar, por exemplo, alguém com cabelo do tipo X ou com... É... O físico do tipo Y, Isso é muito bom para o preparador de... Preparador de elenco, não, para o produtor de elenco, que agora se fala diretor de elenco. Altura, peso, então você consegue filtrar isso com facilidade. A gente também consegue filtrar com muita facilidade. O primeiro grande filtro que tem lá é o filtro entre contratantes, né, ou empresas e artistas, que já é um grande... Dependendo de... Ou se você está procurando ser contratado, naturalmente, você quer buscar contratantes. É, eu vi que tem como entrar como empresa, né? Tem empresa, a gente tem lá as empresas e tem os artistas, né? Então, você tem os contratantes e os que querem ser contratados. E tem essa questão dos filtros. A gente também tem uma funcionalidade que ainda vai estrear, que é a funcionalidade educacional, né? É surprise. Que são os cursos, né? Não é surprise, mas como a equipe é altamente seletiva em que cursos são esses que vão entrar, seletiva, do ponto de vista de apresentar para a comunidade... Que entregar o melhor também, né? Exatamente. Somente produtos que realmente venham a agregar, né? Não... Não... Nada assim que seja... Que a gente tem que fazer esse filtro, né? Para não chegar a uma coisa que é... É, não é aberta. Golpes de marketing, né? Vocês vão co-produzir... Então, a gente tem algumas co-produções e temos também pessoas que vão colocar o curso que já tem, né? E assim, o que ele estava falando porque a gente também tirou... A gente pegou alguns... Alguma... O The Arts, eu ainda brinquei falando com alguém que não lembro agora que era um grande Frankenstein. Que a gente pegou algumas referências. Então, a gente tirou muito essa questão do Hotmart. Eu vou falar mesmo. Do Hotmart. Só que a gente não quer justamente fazer isso. Tipo, no Hotmart você vai lá e qualquer um pode colocar seu curso lá. Não. A gente quer selecionar os melhores, né? Para poder trazer qualidade. Essa é a nossa grande preocupação nesse quesito educacional. E é importante destacar que essa também é uma das formas que o artista, o usuário, ou a empresa pode ter um retorno financeiro dentro da plataforma The Arts. publicando o seu curso lá através da nossa função educacional. E essa função educacional, o objetivo do The Arts como um todo é retornar para o usuário e para essa comunidade o máximo de retorno financeiro possível. Então, com certeza, a porcentagem do retorno que volta para a pessoa que publicou o conteúdo é a maior possível no mercado. É, e eu queria até falar sobre essa funcionalidade porque é bom a gente explicar porque a gente sempre faz vende, né? O aplicativo falando porque aqui você consegue autofinanciar os seus projetos. E eu acho que é uma das funções, assim... Era uma pergunta. É, então. Já respondeu a pergunta. Como que a gente faz para autofinanciar nossos projetos, né? Qualquer pessoa que se cadastre dentro do The Arts ela vai ter um link comissionado. Ela sai no prêmio, né? Ela vai ter um link comissionado. E esse link comissionado vai trazer uma porcentagem em cima de convite. Por exemplo, eu estou lá no The Arts eu mandei o meu convite para você. Eu tenho uma porcentagem em cima do que... Do teu convite, né? Do teu prêmio. Então, isso possibilita você realmente viver de arte. Porque a grande dificuldade que a gente tem, né? É... Como é que a gente... Viver de arte. É muito difícil. Viver. Então, quando a gente pensou nessa demanda é justamente isso. Pô, cara, a gente vai aqui oferecer todas essas funcionalidades para o cara. Mas e aí? Como é que o cara vai se... Pô, ele pode juntar com uma galera formar sua equipe para poder fazer seu filme. Mas como é que ele vai? Porque a gente sabe que tem demandas de produção. Né? As coisas... Por mais que a gente meta a mão na massa a gente tem... Por mais que a gente possa até... Ah, não tem um catering vou fazer um macarrão aqui para a galera. Você tem que gastar um dinheiro ali, né? Porque às vezes a galera que assiste as grandes produções não sabe tudo o que acontece por trás. Só olha o filme lindo ali mas por trás aconteceu... Corre que é. Muita coisa. Às vezes está sendo lançado hoje mas foi feito há um, dois anos atrás. É, não. E a gente viu muito isso pós-pandemia, né? Sim, muito. As pré-estreias todas de filmes que foram gravar há dois anos atrás. Sim, há dois anos atrás. E a nossa ideia é justamente que o artista possa viver da arte dele ali, né? Que ele possa autofinanciar os seus projetos e fazer realmente acontecer. Então a gente teve a ideia do The Artes e foi bem assim... Foi primeiro uma ideia... Ele não surgiu assim, né? Do jeito que ele está hoje logo de cara. Foi uma construção, né? Sim. A gente foi vendo aqui ah, o que mais dá para fazer? E a nossa ideia é que realmente seja uma comunidade para os artistas. Que seja para o artista. Que o artista possa usar a plataforma todas as funcionalidades da plataforma para poder viver de arte. Para poder fazer o mercado audiovisual se movimentar. Então a gente pensou em todas as funcionalidades do aplicativo com esse objetivo de fazer o mercado audiovisual movimentar. Porque foi o que eu falei sobre os streamings, né? Hoje está tudo muito mais fácil. Fazendo um gancho com aquela analogia que eu fiz lá atrás, né? Do primeiro degrau ser um degrau onde tem uma massa muito grande de pessoas tentando dar isso e tentando transformar isso numa curva mais distribuída isso permite que por exemplo se você tem um público você tem pessoas que te acompanham que pode ser um grupo pequeno pode ser um grupo grande quando você traz esse grupo para o The Artist no The Artist você recebe de volta uma participação financeira aplicada a tudo que esse público movimenta todas as atividades desse público então é toda uma uma economia que gira em torno de retornar para a comunidade o máximo possível de retorno financeiro que o mercado permitir então essa é a diretriz principal onde a gente constrói as funções pensando nesse caminho uma coisa que eu ia perguntar é eu por exemplo quero colocar o meu curso no The Artist o que eu posso fazer? Você tem que entrar em contato com a gente passar pela avaliação isso criteriosa tem uma uma garimbada tem tanto é que a pessoa não pode colocar ela não tem essa opção de vou colocar meu curso como a gente falou do Hotmart o Hotmart é só um tem várias plataformas onde você pode hospedar seu curso não é assim que funciona você não chega lá vou subir porque a gente preza por uma qualidade padrão porque tem gente que às vezes gravam nada contra não criticando tem gente que grava eu mesma já gravei curso de celular na pandemia eu vendi curso no Hotmart então assim o primeiro foi gravado no celular então assim mas a gente está prisando justamente por uma qualidade tanto de produção quanto de conteúdo então não é qualquer pessoa que chega lá e aí eu vou hospedar meu curso aqui não você passa por uma né uma garimpada uma avaliação criteriosa não é não sim sim o objetivo é que o usuário da comunidade ele receba conteúdo que realmente faz sentido que ele não receba nenhuma um produto de baixa qualidade nem um produto que seja por exemplo super valorizado acima do necessário como que ninguém faça em cima do nosso usuário alguma esperteza do marketing com o objetivo de explorar essa pessoa a gente tem que fazer o mínimo o mínimo de controle para impedir que alguma pessoa se aproveite de outra só queria voltar na pergunta de antes na pergunta das funções né tem uma função também que é essencial que é a página profissional de cada artista cada artista pode ter a sua página que tem um design específico que é um link né que é um URL um link onde ela pode enviar para qualquer pessoa e ter ali o currículo dela com o portfólio com todas as habilidades dela com os links para as outras redes sociais ou WhatsApp absolutamente tudo e também uma uma sessão da das últimas publicações que ela fez na rede né ou seja é um currículo vivo que a pessoa pode usar no mundo inclusive fora do The Art que é um currículo que sai daquele tradicional né que normalmente nós que somos atores aí pede ah me manda o currículo de vocês me manda o videobook tudo desmembrado tá tudo lá tá tudo em uma única página exatamente que maravilha e quando a gente tava falando da questão do curso que eu lembro que a gente já conversou sobre isso há um tempo atrás a gente que é artista a gente se preocupa muito com isso né é de porque a gente tá lidando com o sonho das pessoas né e a gente sabe que hoje o marketing digital vem pesado e a gente a gente preza por proteger o nosso usuário sabe porque a gente sabe que a galera que tá a galera que tá na arte que tá nesse mercado a gente tem um sonho então a gente tem a gente tem aquela sede eu quero fazer arte então a gente nós somos presa fácil pra essas armadilhas do marketing como o Gabriel falou então somos presa fácil então a gente não quer criar né dar oportunidade pra criar esse tipo de armadilha a gente quer que realmente seja algo educacional que a pessoa realmente vá aprender e sem promessas né sem você vai ali se você quer estudar sim não vai ali ah é porque fulano meu trânsito e vai me botar em algum lugar não você vai ali pra você adquirir conhecimento é porque muitas das redes sociais as pessoas se ludibriam muito de ah eu vou usar essa rede social aqui vou publicar vídeo vou fazer aquilo pra ser famoso a proposta do aplicativo é pra quem quer viver de arte encontrar outras pessoas ali pra se conectarem exatamente e essa questão do curso a gente preza muito por por uma ética né sim bons profissionais exatamente e também essa questão de não criar armadilhas pro nosso usuário deixar nosso usuário a vontade dele saber que ali ele pode se sentir seguro ali ele não tá ele está protegido ele está protegido exatamente então qual o propósito do The Art? eu acho que o propósito principal do The Art é movimentar o mercado audiovisual e dar oportunidades pra todo mundo eu enxergo dessa forma como é que você enxerga Gabriel? o propósito do The Art é pegar aquele degrau alto que as pessoas estão todas aqui ó tentando subir nele mas ele é alto demais aqui tem um mar de pessoas tentando subir nele pegar esse degrau pegar uma marreta e bater bem aqui nele até ele fazer assim ó virar uma rampa virar uma rampa e aí permitir que mais pessoas consigam subir esse degrau que tem acessibilidade gostei adorei essa analogia gostei dessa analogia que tem acessibilidade pra todos é muito bom isso muito bom o The Art é sobre acessibilidade exatamente vou pular do autofinanciar né que alguém já foi já respondi você olhou o roteiro antes como é que foi criar o The Art? antes disso posso voltar numa função importante são tantas funções que a gente acaba passando mas acho que tem uma função importante que é olhar pelo lado dos contratantes é claro que os contratados artistas são a grande maioria mas pra facilitar a vida dos contratantes principalmente quando a gente olha o The Art na versão pra computador né pra notebook que é a versão web que ela é tem um layout totalmente diferente porque no computador você tem uma tela bem maior pra trabalhar e o contratante o que ele quer? ele quer navegar por uma grande quantidade de pessoas rápido então acho que tem duas funções na busca do lado do contratante que é muito importante a gente destacar a primeira é os favoritos né você consegue passar por uma por uma visualização onde você vê cards de pessoas né que são ali o nome a foto nome o título da pessoa as informações principais que são profissão idade e localização então são vários cardzinhos você pode ir ali favoritando alguns rapidamente elas vão caindo numa outra lista de favoritos que depois você pode acessar com mais rapidez sim e a segunda é a visualização de perfil completo na aba lateral sem precisar você navegar até o perfil da pessoa se dentro dessa lista você for clicando nas pessoas ela vai abrir uma abinha na sua direita eu vi essa funcionalidade muito boa e ali você vai ver o perfil completo da pessoa sem precisar ir até a página da pessoa então você pode rapidamente ir trocando as pessoas ali conseguir mais informações da pessoa numa velocidade muito maior né então esse layout foi pensado em agilizar a vida do contratante era um gênio nessa rede social eu consigo seguir as pessoas ou apenas favoritar como é que funciona isso a função de seguir é de favoritar né não não a função de seguir ela é uma função de seguir exatamente como é nas grandes redes sociais você segue e o nosso algoritmo interage com isso e aumenta as probabilidades de uma publicação dessa pessoa aparecer pra você você pode também curtir hoje no nosso feed só quem pode ver a quantidade de curtidas é a própria pessoa que postou acabou esse negócio métrico de vaidade pra galera ficar à vontade com a questão de viajamento pode postar a vontade o artista ele fica louco né eu publiquei ai ai não tem ninguém curtiu ninguém curtiu vou ocultar vou excluir quem nunca é isso é uma uma foi pensado pra dar essa comunidade uma uma questão assim mais de oportunidades iguais é que o artista ele é muito vaidoso ia falar uma questão de leveza é porque a gente foi o que eu falei a gente fica preocupado muito com o que eu acho até injusto no instagram por exemplo que você quer mostrar seu trabalho você fica preocupado com o engajamento você fica preocupado com a hora que tu vai postar tu fica preocupado com n questões é ah porque a menina de biquíni ganhou mais engajamento que e são métricas de vaidade que as vezes te prejudicam pra você mostrar seu trabalho porque tu não posta porque tu tá com medo de não ter curtida e as vezes um trabalho é mega importante uma estreia muito importante dá menos visualização ou menos engajamento do que uma outra coisa que não tem nada a ver isso é muito bom vamos tirar esse peso né esse peso que tá nas costas das pessoas dar ela um espaço mais convidativo e focar no que realmente importa a expressão artística de cada um maravilhoso moleque quais são os planos futuros para o aplicativo Gabriel você programador os planos futuros para o aplicativo são a gente poder ter os cursos já oferecer esses cursos para os usuários eu acho que isso encurta as necessidades desse público e entre as coisas que uma plataforma dessa pode oferecer eu acho que os planos futuros é bem nesse caminho porque eu acho que eu acredito a gente já conversou sobre isso também acho que até que no podcast que projetos audiovisuais eles tomam eles tomam vida própria né as coisas as vezes você tem uma coisa no roteiro totalmente diferente do que a coisa do roteiro porque as coisas vão acontecendo então assim a gente tem em vista o lançamento dos cursos para 2024 né mas a gente não sabe o que mais pode acontecer o que pode vir entendeu como é que é só um bebezinho ainda do The Arts então a gente vai ver como é que as coisas vão fluindo e como eu estava falando dos projetos audiovisuais eu já falei desse caso mas eu vou falar de novo porque eu tenho isso pra mim assim que eu falei meu Deus esse filme tem vida própria que o Apenas 10% a gente não tinha nem o nome do filme o nome do filme e a gente foi pra uma locação que não era a locação que a gente ia fazer não tinha sido planejada não tinha sido planejada aí a gente locou uma casa o cara da casa falou poxa vocês vão fazer um filme assim pô tem um um lugar ali muito sinistro que vai ter um vai ser um fica maneiro pra vocês fazerem essa cena e a gente foi lá e a gente viu lá o nome do do filme né que tinha uma frase escrita eu não posso falar tudo porque o YouTube cai né mas estava escrito a cada 11 minutos uma mulher é no Brasil e apenas 10% dos casos são notificados aí foi o nome do filme Apenas 10% que a gente já tinha já tinha parece que um documentário né a cada 11 minutos e aí surgiu inclusive tinha no roteiro né a gente era era a frase final o nosso filme terminava com essa frase então estava pichada no muro parece até que foi a gente que fez foi a arte não tinha nem produção de arte e aí assim eu vejo muito que os projetos são assim né eles eles nascem igual o filho também né que a gente ele nasce a gente acha uma coisa que agora virou outra coisa Gabriel mandaram uma fala Gabriel eu me deixei nervoso mas acho que pra responder essa pergunta qual é o futuro do 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 The Art né quais são os próximos passos do The Art acho que pra responder essa pergunta seria legal fazer uma outra pergunta qual é o futuro das demandas do mercado de trabalho audiovisual maravilhoso já vou contratar como roteirista o futuro do The Art é perseguir essas demandas de com proximidade construindo essas pontes e fechando esse zíper eu adoro que ele você está rezando uma analogia tipo perguntaram se você já teve alguma experiência no meio artístico ou você caiu isso é uma experiência no meio artístico você já fez figuração já fez figuração não sei nem o que é isso deixa pra outro podcast passa vocês tiveram medo na hora de criar um aplicativo algum medo medo não eu tive medo de fazer o podcast medo da concorrência tá aí não não tenho medo da concorrência aqui é abriu concorrência bate continência não não tenho medo não é um pouco de receio que o Gabriel já puxou até minha orelha em relação a isso que eu tenho um pouco de síndrome do impostor né aquela coisa o Gabriel brigava muito comigo né no início você tem que botar a cara tem que botar a cara e é uma coisa que eu ficava muito ai sabe tipo temerosa assim mas eu acho que é uma é síndrome do impostor mesmo né mas isso é bom porque você coloca a sua cara cria uma identidade é então você quer do marketing você que ensinou isso então eu tinha exatamente eu tinha esse não era medo era um receio de botar a cara pra porque eu acho que eu não me enxergava como empresária porque eu sou empresária no ramo de publicidade só que eu não apareço eu trabalho a gente trabalha junto eu trabalho com eu faço marketing pra médicos tipo nada a ver então assim eu não colocava a minha cara como empresária né eu sempre me colocava não eu sou atriz e ele brigava comigo puxava minha orelha por causa disso você tem que se colocar como empresária não sei o que e eu ficava eu sou atriz né fala eu mandava botar a cara mas enquanto isso eu escondia a minha cara é ele agora tá botando a dele de trás do sofá vai botar a cara vai botar a cara mas você não negou pra ele aceitar o convite logo de cara inclusive tem uma pergunta aqui Gabriel você tem medo quando te liga não é cobrando sobre o aplicativo eu vou falar que ele desliga o telefone pra não me atender brincadeira não é isso não eu botei uma função de inteligência artificial no meu telefone que ela fica identificando que ela já sabe quem me liga e fica me protegendo isso isso é bom de possíveis situações estressantes entendeu tipo eu Gabriel quanto tempo levou pra construir esse aplicativo olha eu poderia considerar uns quatro meses ou cinco meses não mas ele teve porque ele nasceu né mas ele teve aí é porque construir é uma palavra muito o que que seria construir existe uma parte de desenvolvimento mas existe uma parte construir como um todo é muito mais do que só o desenvolvimento né sim então só de desenvolvimento eu diria aí quatro meses talvez cinco meses mas a construção ela é uma construção eu fico responsável pelo desenvolvimento mas nós juntos ficamos responsáveis por construir e isso é um processo que toma bastante tempo também então o processo de construção foi bem mais longo do que isso também de recalcular rota né porque às vezes a gente tem coisa que a gente só vai perceber depois que acontece é porque quem olha um aplicativo às vezes acha que é só botar uma imagenzinha umas palavrinhas mas tem todo um a única coisa que eu sei da sua área todo um HTML a única coisa que eu estudei 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 eu sei falar HTML eu quero fazer uma pergunta para o Gabriel qual foi a sua maior dificuldade na hora do de construir o aplicativo ele não estava preparado para essa pergunta eu acho que eu acho que o feed foi e ainda é a maior dificuldade do ponto de vista do design a gente tem que ter uma um design muito muito refinado para poder atender essa expectativa mas principalmente do ponto de vista do algoritmo porque é o grande desafio hoje inclusive das grandes redes sociais que é um público também muito exigente né é você tem que ter um algoritmo justo né hoje você não sabe o que os algoritmos por aí tem a gente tem são muitas pessoas que criam inclusive teorias de conspiração e tal ninguém sabe exatamente o que está escrito quer dizer o cara que é responsável pelo código da meta ele sabe o que está escrito naquele código mas o resto das pessoas não sabem então quando eu olhei e olho para esse código e tenho que colocar ali quais são as quais são as lógicas que vão prevalecer o que isso é um grande desafio e o desafio é fazer isso de forma que a gente priorize as necessidades dessa comunidade né não que a gente priorize outras necessidades se é que você me entende então é trazer isso para de fato atacar o problema e não priorizar x, y, z maravilha e como é que vocês avaliam o sucesso do aplicativo nos primeiros momentos de lançamento ai eu estou feliz é fala aí fala você não eu fiquei muito feliz fiquei muito feliz eu acho que os números eles são incríveis são muito maiores do que acho que a gente tinha extrapolou nossas expectativas né a gente tinha colocado como meta eu pessoalmente como venho de um background muito técnico é eu venho de públicos e de grupos pequenos então estar trabalhando nesse grupo nessa comunidade que tem números imensos para mim é muito surpreendente então fiquei absolutamente surpreso com esses números e muito feliz do ponto de vista do que esses números representam para o projeto né então acho que é a absoluta felicidade é a palavra ano que vem eu estou em Maldivas vocês não saberão vocês verão vocês não saberão o sucesso vocês verão como é que vai fazer terão sinais terão sinais era esse mesmo que eu estava tentando lembrar agora nós vamos para o nosso próximo quadro né que aqui toda semana nós temos o tema da semana e essa semana para poder puxar um saco do nosso programador olha ele ali tipo o que está vindo para mim agora ele está nervoso como o tema da semana é IA no audiovisual como é que vocês você gosta de polêmica eu gosto eu quero saber você como programador o que você pensa sobre a inteligência artificial a artificial inteligência artificial no audiovisual porque nós tivemos polêmicas lá de Hollywood que eles queriam substituir roteiristas até os figurantes tá de um dos figurantes já recebe mal polêmica mas já em Hollywood eles não recebem mal não esse problema com figurante é do Brasil que não valoriza vamos rever então galera porque lá acho que alguém já até falou isso aqui lá fora o figurante ele é como se fosse um estagiário do ator né que maravilha mas não é essa a pergunta vai segue inteligência artificial no audiovisual vai você primeiro Gabriel tô com medo de ser cancelado bom não em primeiro lugar eu 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 gosto de me enxergar como uma pessoa muito justa eu não gosto de nada que comece a piorar a vida das pessoas é em detrimento de outras pessoas agora vamos falar um pouco disso é um assunto polêmico é um assunto que me interessa eu gosto e vamos começar pela parte ruim não tem como a parte ruim é que não tem como parar a inteligência artificial falar que que algum movimento vai impedir não dá pra nadar contra a maneira o crescimento disso é fantasioso que tá sendo o momento na inteligência artificial só se fala disso não tem como você ir contra a tecnologia não tem como o negócio é ir pra frente é isso aí então dito isso que é a parte ruim vamos pra parte boa o que que a gente pode fazer pra gente ter inteligência artificial sem prejudicar algumas pessoas hoje um dos exemplos que eu gostaria de citar é o face swap que é a troca de rosto sim a troca de rosto ela hoje tá num nível assustador tá acontecendo muito então hoje você é consegue tecnicamente pegar um rosto e aplicar numa outra pessoa e entregar aquele resultado final agora a propriedade daquela imagem é do dono do rosto original então quando você faz isso você tá é violando o direito dele aquela propriedade o certo é ele autorizar aquele uso é como acontece em outras coisas que você tem como fiscalizar dificuldade é que por esse caminho é difícil de você fiscalizar é difícil de você controlar então o que que seria o ético nesse sentido o ético nesse sentido é você conseguir que esse uso dessa imagem esteja atrelado ao ao dono dos dos direitos daquela imagem então se isso for feito o mercado vai evoluir para esse lado né e a gente trabalha para que o mercado evolua para esse lado ou seja a gente tem a gente traz a tecnologia mas respeita as propriedades de cada um então o certo de você fazer hoje se você tem autorização de uma pessoa para que para que isso seja feito com a imagem dela que isso seja ou remunerado ou que de algum de alguma forma a pessoa dê forneça acesso a essa imagem como a gente faz hoje né para dar o direito de acesso eu hoje assinei um papelzinho aqui para para estar aqui não foi ele não queria assinar não galera a gente teve que segurar mentira você ainda não assinou então é a mesma coisa né se você faz isso pô está tudo certo não tem problema agora quando você não faz isso aí é que está tudo errado então o mercado as pessoas que fazem parte disso tem que ter essa consciência e evoluir mantendo as mantendo os direitos das pessoas sem é sem ultrapassar sem ultrapassar os limites sem lesar sem lesar sim né as pessoas cara eu acho assim é foi exatamente o que o Gabriel falou não tem como você nadar contra a maré sim né se você for nadar no mar e você for nadar contra a maré você se afoca você tem que deixar a maré te levar então é um caminho sem volta inteligência artificial é um caminho que me assusta inclusive é mas eu acho que a gente não pode esquecer do valor humano né é assim você escrever um roteiro num chat GPT é possível é possível mas não você tem que saber usar né você tem que saber fazer as perguntas certas você tem que saber como estruturar aquele roteiro porque não adianta a máquina ela vai fazer né mas ela não o valor humano a essência humana a emoção a emoção ainda mais falando agora você falou desse de troca de rosto eu acho isso sim isso me assusta muito como artista que parece que daqui a pouco a gente vai vender só uma foto né cadê a emoção onde é que tá inclusive muitos trabalhos hoje em dia que as vezes pede stand-in porque a atriz principal alguém principal não vai estar a pessoa faz ali todo o trabalho porque tem um corpo parecido e na edição ele só coloca o rosto entendeu isso já acontecia antes disso já acontecia mas agora com a inteligência artificial já tá vindo então assim mas até isso um artista ele não é um ator né vamos lá no ator porque por exemplo o roteirista que aconteceu lá em Hollywood o roteirista realmente é uma coisa muito complicada porque a gente vai ver eu não tenho nem opinião ainda formada sobre isso porque a gente vai ver o que vai ter um roteirista principal mas a gente sempre tem uma uma caralhada de de roteirista trabalhando naquele projeto a gente vai diminuir isso né o número de pessoas então acho que fica cada vez mais é necessário que o cara que faz o roteiro também saiba mexer se especialize né foi o que eu falei deixa a maré te levar e vai nadando conforme a maré vai te levando então você vai ter que o cara que escreve o roteiro vai ter que aprender a lidar com essa com a inteligência artificial pra ele poder né se destacar agora sobre a questão do ator do ator porque a greve que teve lá em Hollywood foi a dos roteiristas e a dos atores esse negócio do 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 ai vou trocar o rosto e tudo mais cara por mais que você troque o rosto o ator não trabalha só aqui né não é só isso aqui tem o corpo então por mais que seja um stand-in é um corpo que tá atuando também né não é só o rosto e eu acho complicado esse negócio é que eles querem diminuir o custo né tipo pegar uma atriz muito foda pegar a Angelina Jolie ai pega alguém ali ela assinou botou o rostinho dela em outra pessoa assim é fácil né isso é complicado né isso é uma coisa assim é porque tem que pagar bem o justo o justo que o artista merece o artista merece ai você desvaloriza o trabalho da pessoa e a pessoa tá atuando pode não tá atuando com o rosto dela mas o corpo dela tá atuando também porque o trabalho do ator foi o que a gente falou o nosso a nossa ferramenta de trabalho é isso aqui entendeu então é complicado não é só um rosto quando isso acontecer a a lei do mercado vai meio que contrabalancear isso né se você botar a cara da Angelina Jolie e do Brad Pitt em todos os homens e mulheres no audiovisual você vai ter tanto a Angelina Jolie e tanto o Brad Pitt que as pessoas vão passar a querer mais ver outras pessoas hoje eu gostaria de ver o Brad Pitt e a Angelina Jolie por quê? porque eu não tenho 200 deles na minha frente mas quando eu tenho 200 eu vou fazer questão de ver o Luiz entendeu? então isso vai se isso vai se se balancear e no lado do roteirista eu acho legal que é uma por exemplo o que o chat GPT hoje que é uma inteligência artificial generativa falta muito nele é a originalidade na verdade ele é uma uma um sistema que busca tudo que os humanos já fizeram e trabalha em cima disso então ele peca muito na originalidade o que que isso vai trazer ao longo do tempo vai trazer que fazer coisas coisas não originais vai ficar mais fácil e fazer coisas originais vai ficar mais difícil logo eu acho que o público vai começar a valorizar mais o que é original e valorizar menos o que é repetitivo é tudo tudo vai mudar nesse sentido é o que eu acredito vocês já assistiram aquela aquela série Black Mirror tem um muito como é que é o nome daquele episódio Emily é péssima não não que é justamente isso a assinante da 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 Strombary né que é que eles fazem uma sátira com eles mesmos né Netflix faz uma sátira que a Strombary é igualzinha a Netflix e aí a menina é assinante e aí a vida dela toda através do celular o celular começa a filmar a vida dela toda e a vida dela vira uma série na plataforma e aí começa a mostrar o lado e eu acho isso muito é é uma coisa assim muito legal de você analisar porque certo momento ali um dado momento ela reclama né ela corre atrás que ela quer ter a vida dela de volta não quer mais ser exposta tudo mais porque aí aí falam lá no Strombary pra ela não mas a gente por que vocês só mostram o lado negativo né pegam uma situação da vida dela e mostram ela como se ela fosse a péssima aí eles falam não porque o interesse das pessoas é sempre pras coisas problemáticas coisas ruins e tudo mais e esse e eles fizeram isso antes do a Netflix fez isso antes dessa dessa comoção toda lá em Hollywood então assim é muito isso a questão da ética né até onde vai a me lembrou me lembrou também uma série da Netflix que eu tava assistindo que a personagem principal ela era é uma blogueira e ela tá fazendo uma live falando mal de todas as pessoas da sociedade e a polícia durante a série toda tá atrás dela quando acham ela e chegam no local não era ela era uma pessoa usando o aplicativo fazendo então não é Black Mirror não é muito Black Mirror isso é não é Black Mirror mas é isso então galera vocês que estão aí de casa comentem sobre esse assunto polêmico tentem não ser muito polêmico ou sejam muito polêmicos não sejam polêmicos comentem aqui embaixo que eu quero saber a opinião da galera aí sobre inteligência artificial é isso agora a gente vai pro nosso próximo quadro que é não sei só sei que foi assim ai bota o sotaquezinho de novo vai fala de novo eu não sei só sei que foi assim que é aquele bate bola bate bola mesmo viu gente ai peraí deixa eu respirar tá tá e Gabriel qual personagem de cinema vocês gostariam de ser por um dia Gabriel que difícil Leonardo DiCaprio maravilhoso o Coringa o Coringa não o personagem é personagem mais é não o personagem o ilusionista o ilusionista muito bom o Coringa o Coringa qual o melhor o Coringa é muita minha cara né qual o melhor aplicativo do mercado audiovisual The Art The Art é a rede social profissional dos artistas um podcast bom é o nosso um podcast ruim não precisa falar tá escolhe um artista que você gostaria muito de trabalhar na Fernanda Montenegro ai Lázaro Ramos também maravilhoso Thay Gabriel um filme de infância hum Jardim Secreto caraca quando eu ia falar esse filme eu tava tentando lembrar o nome conectados esse filme é muito lindo eu chorava horrores eu tava tentando lembrar o nome porque eu falei ai aquele do eu ia falar isso Peter Pan também gostava muito bom é Peter Pan o desenho Thay um filme que você recomendaria que todo artista deveria assistir então Birdman que é dirigido por Alejandro Gonzales é um filme que fala sobre a vida de um artista né que tá ali e fala todas essas questões do artista querendo ganhar o seu a visibilidade né já vou anotar pra assistir aí tem em português eu acho que é Birdman a inesperada virtude da ignorância eu li tá aqui Gabriel um filme que todo programador deveria assistir o jogo da imitação o jogo da imitação nossa achei que tu ia falar rede social não conheço esse jogo da imitação quero assistir um filme que todo programador deveria assistir é um programador eu achei que você não ia ter resposta ele vê preparado seja um filme bom ou seja ele diz que a rede social é ruim ele diz que a rede social é ruim eu gostei desse filme mas não é bom pro programador não é tão bom quanto esse é só uma fanfic entendi e já que todo brasileiro gosta de novela uma novela uma novela Avenida Brasil uma novela tu não assiste novela Gabriel ele não é noveleiro Avenida Brasil gente Avenida Brasil foi uma das é não sei acho que nunca vi uma novela nunca vi uma novela não tira ele assista Avenida Brasil é muito bom e pra finalizar tá aí Gabriel já vai finalizar tem que finalizar esse quadro Deus tá aqui falando 10 minutos um filme pra rir um filme pra chorar ixi eu não pensei nisso eu choro em muitos filmes mas se tem um filme que eu choro várias vezes eu vejo várias vezes porque meu filho tem 7 anos é divertidamente cara muito bom já assisti eu não pensei nisso e eu sempre faço programa sempre faço essa pergunta pras pessoas o filme pra rir volta a compadecida muito bom eu amo o filme pra chorar pensa que você não falou pra rir é pra rir eu tenho alguns um que eu gostei mais antigo seria o homem que copiava muito bom gente não sei o filme pra chorar vai titanique titanique eu sempre choro tchak tchak nós vamos pro nosso próximo quadro momento spoilers vocês já deram spoilers ao longo do programa todo sobre os cursos mas tem algum assim especial Gabriel que você guardou só para este momento que você ia falar do algoritmo fala agora planos 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 dois minutos o The Art vai ser a primeira rede social cujo o código do algoritmo é público como é isso pra quem não entende pra quem não entende é não há como fazer não há como fantasiar se o algoritmo está priorizando alguém ou não o código vai ser público e qualquer pessoa pode ir lá e verificar se esse código é justo ou se ele está priorizando alguém então não adianta depois vender cursinho ensinando como se destacar no The Art não não, mas é uma coisa que a gente também não falou que eu acho que é interessante falar é sobre o ranqueamento dentro da plataforma né dentro a gente tem uma gamificação né no The Art é, dentro da plataforma você vai crescendo de nível explica aí pra gente o The Art tem uma pontuação essa pontuação ela é aberta a pessoa sabe qual é a pontuação dela diferente de outras plataformas que também tem pontuação mas você não sabe e você sabe também quais são as métricas que favorecem essa pontuação ou não ou seja isso tudo é aberto por exemplo se você é posta mais interage mais é mais ativo se as pessoas gostam mais das suas publicações se as pessoas interagem mais com você isso melhora a sua pontuação e você vai entregar também mais conteúdo seu alcance é maior conforme a sua pontuação cresce então o objetivo é fazer uma coisa que seja justa que incentive as pessoas a publicarem seus talentos artísticos que incentivem elas a serem reconhecidas por isso e que isso seja feito de uma forma verificável o que a gente possa apresentar para essa comunidade com transparência olha isso aqui acontece por conta disso está aqui e que esse código esteja acompanhando o aplicativo transparente o aplicativo transparente e é isso não tem nenhum spoiler não tem spoiler minha agenda para 2024 gente eu vou fazer uma novela um filme uma série eu acho que é isso mesmo a gente está planejando e foi o que o Gabriel falou antes conforme forem surgindo as demandas do audiovisual a gente vai estar sempre observando isso porque o intuito do The Artes é justamente isso movimentar o mercado audiovisual independente então o que a gente puder fazer para ajudar os artistas independentes a se autoproduzirem a crescerem e atingirem suas metas seus sonhos a gente vai fazer a gente está de olho no mercado e a gente vai implementar tudo que for necessário mas fala para eles da estrelinha que a pontuação ela está atrelada a a gente tem lá os íconezinhos das estrelinhas então se você é premium você já começa a crescer eu sou premium e aí você tem ali os níveis isso tudo você vê lá no nosso perfil no The Artes dentro da plataforma a gente tem o perfil do The Artes e ali está tudo esclarecido sobre essa pontuação sobre quais são os níveis de estrelinha porque as estrelinhas que aparecem são coloridas então ali você vai saber eu estou com a verdinha qual é o teu nível qual é e como fazer para subir porque foi o que ele falou da gente ser bem transparente nesse sentido mas algum adeão não 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 perfeito então arroba Deus está perguntando aqui por que as pessoas não conseguem encontrar o aplicativo pela App Store nem pela App Store nem pela Play Store o The Artes é um aplicativo PWA Progressive Web Application yes que significa que ele é um aplicativo web e ele funciona como aplicativo pela nova funções que os navegadores tem de transformar uma página web em aplicativo então quando você entra pelo Google Chrome por exemplo a primeira coisa que vai aparecer se você entrar nesse link vai ser assim deseja instalar como aplicativo aconteceu comigo você pode instalar como aplicativo ou você pode não instalar como aplicativo e manter ele como uma página que você visita se você estiver entrando pelo Safari e você for iPhone você tem que ir se você quiser instalar como aplicativo vai no menu central adicionar a tela inicial ele vai instalar como aplicativo no seu celular qual é a vantagem disso? a vantagem disso é que hoje em dia a pessoa nem sempre quer baixar mais um aplicativo você fazendo assim é uma barreira a menos para as pessoas poderem acessar ela pode acessar como aplicativo se ela quiser ou ela pode acessar só como um site para ela também poder visitar navegar e conhecer antes mesmo de decidir baixar então assim a gente pode fazer as duas coisas os aplicativos hoje em dia existe uma tendência dos aplicativos seguirem esse caminho é isso respondida respondida e é isso gente posso fazer agradecimento arroba Deus pode fazer Andy maravilhoso gratidão fazer parte tá e ele falou aí no teu ouvido não fala no meu eu tô com probleminha ela tá achando que você vai falar alguma coisa no ouvido dela de apresentadora é isso gente gratidão por vocês terem vindo hoje no meu programa muito feliz por essa oportunidade obrigado eu espero que eu não tenha sido técnico demais e entretenimento de menos que eu tô aqui a minha primeira aparição não você foi maravilhoso adorei as suas analogias é eu também gostei muito é de parabéns obrigado um abraço um abraço ai vai gente junto obrigado gente é isso gente foi um prazer posso finalizar ah então todo o programa primeiro tem a minha gracinha né porque você tá cortando meu roteiro Gabriel vou te chamar pra poder criar um aplicativo comigo tá e não me demita por favor eu sei que já tem gente mandando currículo tá minha caixa de meia tá cheia de currículo já apresentador por favor você viu como é até a Xuxa tá pedindo hoje eu consegui apresentar só galera demita a Thay não me demita não me demite não e é isso no final de cada programa a gente fala uma frase e ela não era pra você trazer frase hoje não que você tá aí do outro lado não me interessa mas eu não trouxe mesmo não não trouxe não eu tenho duas frases aqui pra você diga a primeira é eu queria saber cantar porque quem assiste o tempo vai passar os anos vão confirmar as três palavras que eu proferi amigo estou ai que fofo e a outra que é outra indireta pra você não tem direto pro Gabriel não Gabriel Ohana quer dizer família família significa nunca abandonar ai chete que fofinho é pra Maria Isa Ana Lua e Gael que tá assistindo aí a gente e é isso gente nosso programa eu quero deixar uma frase também vai fala eu achei que você não tivesse não sei só sei que foi assim eu vou deixar um beijo pro meu filho beijo filho pai te ama ai gente peraí peraí a caneca a caneca eu ia falar Yasmin não tem que fazer um óbvio Yasmin também tem caneca pra você que o Gabriel vai chegar se ele chegar em casa em algum momento Yasmin é quem? quem atura aqui achando o saco do marido entendeu? se Gabriel não chegar com essa caneca em casa aqui ó estou entregando na mão de Gabriel pode deixar amor vou levar essa canequinha pra você beijo beijo Yasmin beijo comadre é isso gente nosso programa fica por aqui se inscreve no nosso canal dá aquela curtida nos segue na rede social segue essa galera na rede social Gabriel falou que o dele é fechado ele é louco vamos ver que vai ter uma galera solicitando lá vai tá bombando lá esse vidor é isso gente até o próximo programa feliz natal feliz ano novo que esse é o nosso último programa do ano é isso olha só gente feliz natal feliz ano novo pra todo mundo se inscreva no The Art não esqueçam estamos esperando vocês lá vamos fazer o audiovisual movimentar nesse Brasil é isso beijos amei receber vocês gente aqui ai que delícia obrigado foi ótimo foi um prazer oi